Olá amigos e amigas do canal da Clássica de Carros, sejam muito bem-vindos! Hoje eu vou apresentar para vocês esse lindo Peugeot 207, veículo na versão XRS com motorização 1.4 Flex, ano 2012, e está sendo anunciado sobre o nosso serviço exclusivo direct, que coloca você e o proprietário desse lindo veículo em negociação. E para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com. Você que está buscando um veículo hatch versátil, econômico e com baixo custo de manutenção, o 217 é uma ótima opção. Ele traz de série faróis com refletores duplos, faróis de milha, rodas de liga leve aro 14 com perfil do pneu 175-65, O seu revestimento interno é feito em tecido, vocês acompanham comigo todos os detalhes. Veículo com um pouco mais de 130 mil quilômetros rodados, traz um som MP3 instalado pelo proprietário com áudio de ótima qualidade, Abaixo temos os controles de ar-condicionado, ar-quente e desembaçadores, tomada 12V, ajuste elétrico dos retrovisores, vidros elétricos nas quatro portas, que são localizados no console central, travas elétricas, cinto de segurança com regulagem de altura, Você que está buscando baixo custo de manutenção, economia, versatilidade e conforto, o 217 é uma ótima opção para estacionar aí na sua garagem e você negocia ele diretamente com o proprietário. Vocês acompanham comigo todos os detalhes. O 217 ainda vem equipado com uma direção hidráulica muito leve e precisa, um veículo muito fácil, macio e gostoso de guiar, que vale a pena conferir de perto. Temos o aviso sonoro de faróis acesos. Na parte traseira temos o encosto de cabeça para dois ocupantes, O banco traseiro do 207 é um banco rebatível, é um hatch compacto, mas tem um bom espaço interno. Vocês acompanham comigo todos os detalhes. E lembrando a vocês que para mais detalhes técnicos do veículo, especificações, fotos, preços e os dados do proprietário, vocês encontram no nosso site, que é o classificarros.com O 207 ainda tem um bom espaço de porta-malas com iluminação. Gostou do veículo, quer conhecer um pouco mais de perto, agende uma visita com o proprietário. Tem veículo na troca, precisa de financiamento, a classificarros pode entrar na negociação para viabilizar o negócio. Nós estamos localizados em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara. O nosso telefone de contato é 19-3243-6665. E essa é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.